Meu querido telespectador! Minha querida telespectadora! Oi! Tá gostando do vídeo? Dê aquele like, se inscreva no canal, divulgue nas redes sociais e ative o sininho! Estamos aqui na missão Tokaya e geralmente onde você apanha é onde a gente... Onde eu vou descobrindo os segredos... Vamos lá! Esse é um jogo de exploração gigantíssico! E o legal é que quando você explora o estágio, você ganha pontos também! Quando faz acrobacia, também! Ok, faltam mais quatro! Vamos ver se eu estou aqui! Tiros com uns sujeitos desesperados que não tinham nada a perder! Eles não ligavam se todo mundo morresse! O senhor foi à academia de polícia, certo? Recebeu um treinamento! Tem regras a seguir? Sim, mas ele também parece saber o que está fazendo! Deu tudo certo dessa vez! Aqui! Estamos aqui na missão Tokaya onde a gente tem que achar os gatos que a Black Cat escondeu! As vezes eles estão fáceis! E tem alguns que estão difíceis pra caramba! Então o que é que você faz? Se você deixar... Não no zoom completo! Você deixar no meio zoom! Primeiro você deixar no zoom normal! Deixa sem zoom nenhum! Porque você pode achar por tabela achar facilmente! Mas... Vou dizer amigo! Tem uns gatinhos aqui que são bronca de achar! Vocês vão ver o gato anterior que foi bronca! Foi pau pra achar! Tá aqui ó! Bem escondidinho! Na vitrine! Meu amigo! Meu amigo! O gato estava dentro de uma vitrine! Meu amigo! Já foi pau! Deixa eu me concentrar aqui! Oi gato! Outro gato! Esse foi mais fácil! Tá apanhando! Aqui! Nos gatos! Nos gatos da Black Cat! Esse é seu canal! Onde a gente ia achar! Tudo! Pra você! E isso me dá uma ideia de como pegá-la! Vamos ver quantos gatos faltam! Acho que dois! Vamos pegar os Meow da Black Cat! Olha! Eles faltam três! Um carro forte! Suspeitos mascarados! As missões da Black Cat! Estamos com a Home Arena no nível 21! E o cara tá muito rápido! Você não tem noção! A Felicia tá me levando numa caçada! Mas isso vai me ajudar a encontrá-la! Colocando todos os locais anteriores em um algoritmo! Posso delimitar o ponto de origem! Bom! Se você tá apanhando aqui! Na missão Tocaia! Onde você tem que achar os gatinhos! Da Black Cat! A dica que eu dou! É a seguinte! Caso você esteja apanhando muito! Você vem aqui! Mas! O bom sempre é deixar o foco! Intermediário! Aqui! Assim! O primeiro objeto que você vê brilhando! Pode ir! Que é o gato! Mas geralmente tá fácil! Assim! Feito esse aqui! Outro gato! Só faltam dois! Ficha de monumento! Ficha de monumento! E ficha de mochila! São mais fáceis! Mas aqui! É outra história! Se você está apanhando! Em achar! Pode vir aqui no canal! Deixe eu me enquadrar! Pode vir aqui no canal! Que a gente tá achando pra vocês! Dica número 1! Dê logo um zoom aqui! Pode ser que você ache! De tabela você ache! O gato! Dica número 2! Pegue o zoom! E deixe ele! Não tão forte! Deixe ele aqui! Intermediário! Que aí você vê se tem alguma coisa brilhando! Olha! Tem esse prédio aqui! Esse prédio aqui! Esse prédio aqui! Esse prédio aqui! Esse prédio! Vários prédios aqui! Você vai observando até onde vai! Até lá! Eu estilei! Que teve um que estava dentro do... Uma região assim! E dentro de uma loja! Aí realmente! Você tem que... Vem pra cá pro canal! Que a gente ia achar pra você! Aí está! Meu amigo! Nunca que você ia achar pra ser o meio desse moleque! Porque veja só! Onde está o negócio! Onde está! Onde está! Passa muito rápido aqui! Não tem como achar não! É complicado! Tem que vir aqui no canal! GameGLJR! Porque aqui você não achar não! Olha aqui ó! É um pontinho de luz! No final do túnel! Aqui! Agora sim! Só falta um! Se você está apanhando! Estamos aqui pra lhe ajudar! E aqui a gente vai no último gato! E esse é o último! É! Vamos lá! Os outros são fáceis! Eu estou indo setor por setor! E esse é o último gatinho! E não é fácil! Então se você está apanhando! Vem aqui no canal! Depois disso a gente vai pra missão principal! Geralmente está brilhando! É uma coisa brilhante assim! Como essa luz aqui! Às vezes você acha de cara! Às vezes você acha de coroa! Mas geralmente está por cima dos prédios! E teve um que eu estilei! Que estava assim! Um lugar! Feito esse! Bem distante mesmo! Você tem que deixar o zoom! No mínimo desse jeito! Para poder ver! Aqui está o Scorpio! Se estiver apanhando aqui! Pode vir aqui! Dar uma afiladinha! Não tem problema nenhum! É onde você apanha! É onde eu lhe ajudo! Será que é isso aqui? Eu lhe encontrei! Bom! Meu querido telespectador! Minha querida telespectadora! Aqui terminamos a missão! Um Tocaia! Um Tocaia! Achando todos os gastos da Black Woma! Desculpa! Da Black Cat! Está gostando do conteúdo? Dê aquele gostei! Dê aquele gostei! Dê aquele gostei! Ative o sininho! Se inscreva no canal! Tchau!